e aí galera como é que vocês estão como é que vocês estão também voltamos aqui mais um vídeo para você primeiro lugar quero saber como é que vocês estão comenta aí compartilhe deixe o joinha ok e ative o sininho se inscreva no canal para a gente ficar junto mais um vídeo é o canal fernando fox coisa do nordeste voltou vou fazer hoje gente é no outro canal eu tenho como eu fiz um bebedouro para pinto pequeno não é isso e agora vou fazer um comedor caseiro comedor caseiro para você não gastar dinheiro ok vamos lá dica uma garrafa pet normal entendeu uma garrafa pet normal uma tampa a mesma coisa do outro entendeu vamos pegar ela vamos furar aqui gente ó tá furado aqui ó aqui ó aqui ok aqui aqui ó quero aqui ó furar aqui furou do outro lado ok já furei você vai furar aí vai precisar da tampa vai precisar de um uma vasilha dessa aqui entendeu aí você vai pegar você vai pegar cadê um para um parafuso pequeno você vai colocar aqui ó que já tá furado vai no fogo fura o finalzinho e fura aqui ó entendeu entendeu você vai botar aqui ó bota aqui é bem prático muito prático entendeu ó aí agora aí tá aqui ó obrigado sim gente eu vou mostrar vocês daqui a pouco viu esse pudim deliciou ó aí você pega aqui já eu vou fazer aqui pegar a tampinha dele botar aqui ó vou rosquear aqui ó ó vou rosquear respiar vou respiar é bem fácil é prático demais para você não gastar dinheiro com bebedouro para pinto novo entendeu até pinto grande é um comedor ok ó ó aqui tá furado já aqui que eu falei para você por aí aqui em cima para botar ação por cima peguei um parafuso já furei aqui ó vou botar aqui fernando fox coisa do nordeste para que serve isso esse parafuso aí em cima esse parafuso gente para você amarrar um arame pendurar ó você vai vai botar a ração aqui dentro rosqueia aqui ó ó é prático e fácil ó está pronto bebedouro agora vou vou botar a ração para vocês verem entendeu tá pronto bebedouro é muito prático muito fácil é coisa que que você tem que você tem em casa não precisa gastar dinheiro com nada ok agora eu vou botar a ração para vocês verem ok se outra coisa ó aí no canal está está um vídeo fazendo esse pudim com dois ingredientes ok vai vai lá no aqui no canal fernando fox coisa do nordeste você vai ver eu fazer esse pudim é muito fácil muito prático se você já viu você já conhece ó que pudim uma delícia vai no canal fernando fox coisa do nordeste vai ó é muito prático delicioso ok vou botar a ração ok gente eu abriu eu peguei um funil ó botei aqui ó ó botei aqui ó ó vou botar a ração entendeu ó botar a ração aqui ó ó fica mais prático e fácil né ó ó ó ó muito prático muito prático ó ó ó ó é muito prático entendeu ó ó ó ó ó é muito prático você não precisa gastar dinheiro mais gente você também pode fazer com a vasilha maior você que sabe entendeu ó fechou aqui ó amarrou aqui um negócio pendurou para as pintinhas e acabou só até para as galinhas serve gente ó ó ó a ração onde que tá deixa eu mostrar a ração a você como ficou embaixo ó a ração como ficou ó prático demais ó entendeu não é obrigado você tá botando comer todo instante toda hora entendeu você gostou do vídeo compartilha deixa o like deixa o joinha comenta aí por favor aqui ó ativa o ativo o sininho para que outras pessoas veja esse vídeo para que ele aprenda também a não gastar dinheiro entendeu ó ótimo gente ó se inscreva no canal porque vem mais vídeo coisa boa está chegando aí ok 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 ótimo ficou ótimo ok xau obrigado tem mais daqui a pouco temos vindo ok certo e eu convido a vocês também para se inscrever no canal que eu fiz também é o nome do canal é Deus falar conosco Deus falar comigo entendeu o nome do canal é Deus falar comigo é ótimo é vai ser coisa boa palavra de Deus vai ter coisas gostosas espiritualmente para tua alma para tua vida vai lá se inscreve e ativa o sininho tá certo no canal fala é um canal fala comigo Deus vai ser ótimo ok ok obrigado a vocês todos logo mais tem mais vídeo adiós